T-Voz, sua TV online. E hoje no T-Voz a gente recebe a levita Jéssica Souza naquela série de entrevistas com pessoas que cantam e louvam aqui em São Joaquim e também na região. Jéssica, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, seja bem-vinda. Agradeço pelo convite. Jéssica, para começar, como que você descobriu esse talento que você começou a saber desse dom que você tem de cantar? Eu descobri, eu tinha apenas sete anos, eu cantava na igreja e em casa eu também brincava de fazer cultos. Eu com meus irmãos, a gente gravava em fita, começávamos a cantar e aí eu percebi que o que Deus tem preparado para a minha vida é o louvor, é ganhar almas para o Senhor através do louvor. E como que isso foi acontecendo? Com o passar do ano, você foi estudando, foi treinando a sua voz para louvar? Como que foi tudo isso? Quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a fazer aula de voz mas eu fiquei só um mês só e desisti. Aí eu praticava mais assim em casa, na igreja, cantava todos os dias e foi assim, até hoje eu canto na igreja, canto em evento, eu louvo a Deus em casa, eu ensaio bastante e vai assim por diante. E sua mãe está aqui hoje, dá uns e-mails participando, acompanhando. Pode mostrar, Adriana, ela está aqui junto com a Jéssica, acompanhando. E como que foi também, Jéssica, o apoio da família? Você achou importante também o incentivo dos pais? Como que foi tudo isso também? É o apoio da família mais importante, né? Porque a gente sente uma fortaleza, assim, que aquilo vai dar certo. E eu tenho apoio da família e sei que tudo vai dar certo. Jéssica, depois a gente vai falar um pouco onde você se apresenta, como que são os convites também na sua vida, mas qual que é o primeiro louvor que você preparou para se apresentar aqui hoje? É da Gislaine Milene, dependente. Dependente, então vamos lá? Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu. Quebra-me, quebra-me, sou um vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor, eu sou. Muito linda essa música, né? Qual que é o nome? Gislaine Milene, dependente. Aquelas pessoas que quiserem também pesquisar um pouquinho, né? Porque é uma música muito bonita, né? Que fala sobre as pessoas quebrarem a si mesmo, né? Para que Deus possa crescer também na vida delas. Agora, Jéssica, você quando louva nas igrejas, nas apresentações que você faz, como que você sente o poder desse louvor na transformação da vida das pessoas? Eu sinto assim, porque muitas das vezes as revelações que Deus tem falado é que Ele vai curar as enfermidades, que Ele vai repreender a tristeza, que é através do meu louvor. Então, eu sinto assim, que no momento que eu estou louvando, eu posso ver a transformação na vida das pessoas, eu posso contemplar as enfermidades sendo curadas. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero que através da minha vida, muitas almas possam ser salvas pelo Senhor, possam ser libertas e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E esse poder do louvor também, quando você apresenta esses louvores nas igrejas, você vê muitas pessoas chorando. O que você sente também? É o retorno dessas pessoas para você também? A gente se emociona muito, né? O que não podemos fazer é nos gloriar, né? Nos sentir lá em cima, porque acima de tudo está o Senhor, porque foi Deus que nos deu o dom, né? A gente se alegra muito pela transformação que a gente vê através dos louvores. E hoje, quais são as cantoras, as músicas que você gosta de louvar, que você se espelha também, admira, né? É a admiração normal, que você pretende, assim, ouvir e até seguir um pouco essa linha. O que eu gosto é Cassiane, Damares, mas o que me inspira muito é a Lauriete. É uma linha mais pentecostal, né? É. Agora, Jéssica, depois dessa segunda música que você vai mostrar, vai se apresentar, a gente vai falar um pouquinho como que estão as suas apresentações, como que você também louva os locais também. Qual é a segunda música que você vai apresentar aqui hoje? A segunda música que eu vou louvar, vou louvar ainda da Elayne de Jesus, Quem Chora Pra Deus. Vamos lá, então? Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença Quando o crente enfrenta os problemas seus É que o crente não chora pro mundo ouvir Ele chora pra Deus Seu pranto no céu é ouvido E Deus se põe a responder E mesmo que sejam gemidos Deus sabe qualquer gemido entender E logo o Espírito Santo Faz no coração o consolo sentir Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Porque Deus não suporta Ver a lágrima de um crente não agir O céu se comove na hora Que vem a vitória Que vem a vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de interpretar E o crente chora pra Deus é uma coisa que pode consolar Muito bonito, Jéssica E como que funcionam aí os convites? Como que tem sido também as suas participações nos cultos, nas igrejas? Como que está a agenda aí nessa situação? Pois é, quando eu vou visitar essa igreja E as pessoas me conhecem Elas mesmo me dão oportunidade Mas por enquanto, no momento Eu estou acompanhando a dirigente da igreja Que ela é muito convidada para pregar em eventos Ela dirige uma igreja em Morragudo E ela me chama e eu aceito o convite E vou com ela louvar a Deus E qual que é a sua expectativa? Qual que é o seu sonho? Porque quando a gente sonha É um sonho que Deus já sonhou junto com a gente É assim que as pessoas falam Qual que é o seu sonho, Jéssica? Agora daqui pra frente Qual que é a sua expectativa? Sua meta? Meu sonho é conseguir realizar o meu sonho mesmo Gravar o meu CD E viajar para esses quatro cantos do mundo aí Levando a palavra do Senhor E que eu posso ver vidas sendo restauradas Através do amor Com certeza E agora pra gente finalizar Qual música a gente vai fechar? Qual louvor que a gente vai mostrar aí para as pessoas? Eu quero louvar o Senhor com essa última música Da Eliane Martins Sei é bem assim Vamos lá então? Sei é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão Outrora Derramou seu sangue e camisim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer e te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor E Ele me prometeu Eu tenho certeza que eu sou uma vitoriosa Com certeza Nossa, que talento, Jéssica A gente fica até emocionado Como que Deus prepara tudo O que eu posso te desejar, Jéssica Muito sucesso Que Deus possa trabalhar muito na sua vida E eu creio que você vai realizar todos os seus sonhos Obrigada Sucesso para você Obrigada Eu espero mais uma oportunidade Estar aqui louvando o Senhor Amém Obrigado, então Conversamos, portanto Com a Jéssica Souza Levita Falando um pouco sobre As apresentações que ela faz Aqui em São Joaquim Também na nossa região Com a Jéssica Souza